Esse é o rapaziada da internet que me acompanha, mais um pedido aí, Emerson Braz, aí. Esse pedido aqui vai lá pro Valmir Pereira, beleza, Valmir Pereira? Pedi a música do Martinho da Vila, Iaia do Cais, beleza? Tá em La Maior, depois vai pra Cibemol com Calvi Peixoto, né? Oh Bahia, oh Bahia, oh Bahia, oh Bahia, a castora da velha Bahia, onde estava a caloria, Iaia também se via, eu não via, não via, não via, não via, não via, não via, na roça do maria, no banho de cachoria, também na pescaria, vai lá, dançávamos juntos, E todos mandaram festinha Dançavam juntos e todos mandaram festinha E luzando contra a peste Pastorinha Cantavam lá de na laia Nas destas Cantavam lá de na laia Os anos pararam aqui pra ouvir a melodia Porque senão você sai fora do ritmo Subiu o tom, hein? Passou de mão Sequência de 5, irmão Voltei pra lá maior de novo, beleza? É isso aí, queria agradecer aí a todo mundo que assiste meus vídeos aí Valeu, Valmir Pereira Certo? E a Yado Cás Martins da Vila, valeu? Se você ainda não comprou minha pochila É só entrar no meu site lá www.emersonbrasamusic.com.br Valeu, rapaziada Valeu, abraço Valeu, rapaziada Valeu, rapaziada